Olá galera, estamos juntos, salve salve a todos, um abração para todos os meus inscritos obrigado por aquelas pessoas que estão comentando sempre no canal isso é um bom começo, por que pessoal? porque aquelas pessoas que deixam comentários, que assistem os anúncios as pessoas que ajudam o canal, então estão colaborando para que a gente passe mais música então vamos falar abertamente aqueles que não puder escrever, falam no comando de voz pessoal vamos, vamos, vamos assistir os comerciais, vamos deixar o like porque o like é muito importante, recomendar um vídeo para o YouTube porque se vocês recomendam o vídeo para o YouTube, o YouTube recomenda para as redes sociais, pessoal entendeu? e passa para os amigos então essa música é do Paulo Sérgio, vou cantar duas músicas do Paulo Sérgio só que tem um porém, uma vai pegar Ré com 7, a outra não vai pegar mas vai ser na mesma coisa, mas só que eu não vou colocar as mesmas duas aqui porque vai fazer uma confusão, vou cantar uma primeira e depois vou cantar a outra então essa é Puxo de Mim essa música fez muito sucesso nos anos 80, entendeu pessoal? então o sincronismo dela é aqui é baixo, cima baixo, cima, cima, baixo baixo, cima, baixo, baixo baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Cima, baixo, cima, baixo Todas as duas são o mesmo e as 5m Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Entendeu pessoal? Baixo, cima, baixo, cima, baixo E abafando Então de Dó, Dó, Ré maior, Sol maior, Mi menor, Lá maior, Ré maior, aí vem Ré com C, Ré com C, só pra baixo. Puxo em mim, procurando, Esqueci que você existe. As rodas do meu carro no asfalto a deslizar, As minhas mãos tremendo no volante a vacilar, O vento bate forte no meu rosto e faz lembrar Que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém que tá rolando a minha última canção O rádio diz numa canção de amor Que você existe. Puxo em mim, procurando, Esqueci, Bem simplificado, pessoal. E você existe, pra quem tá começando agora, O seu aniversário, calendário, Lá não vem falar, Um número qualquer, Ré maior, O seu telefone faz lembrar A minha boca. Traduz uma madura que dispensa até falar, E quando me pego no instante, Eu posso lhe esquecer, O rádio diz numa canção de amor, Ó, um sol menor, Sol maior, Mi menor, Lá maior que você, O rádio diz, olha a passagem, O rádio diz numa sol maior, Canção de amor, Ó, sol maior, Mi menor, Lá maior que você existe, Ré maior, Ré maior, Ré maior, Ré maior, Sol maior, Mi menor, Lá maior, Ré maior, Ré maior, Ré por sete, O seu aniversário, o calendário vem falar O número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduz uma matura que despeço até falar E quando vou pra longe procurando me esconder Me pego num instante que já posso me esquecer O rádio diz numa canção de amor que você existe Um juro em mim procurando me esconder E você existe Baixo, de cima, de cima, baixo, ba Baixo, de cima, de cima, baixo Baixo, de cima, é, ba Baixo, de cima, baixo, de cima, baixo 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 Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Dó, ré maior, sol maior, mi menor. Lá maior, ré maior, é o sol que eu dou. Ré com sete. O Júnior vim procurando Esqueci, mi menor, que você existe. Ré com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só no ré com sete virado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? Só pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. As rodas do meu carro no asfalto deslizar. As minhas mãos tremendo no volante a vacilar. O vento bate forte no meu rosto faz lembrar. Que eu prometi que um dia ainda iria encontrar. Casais de namorados que se beijam no portão. Alguém conta rolando a minha última canção. O rádio diz numa canção de amor que você existe. O rádio diz numa canção de amor. 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 Baixo de cima, 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 ba Valeu galera, salve, salve, deixa aí o like e veja o vídeo, as passagens, qualquer coisa na passagem, eu não estou entendendo a passagem, dá uma pausa no vídeo, bota em câmera lenta, entendeu? Agora vou falar mais uma vez, não adianta vocês verem vídeo em celular, tem que ver na televisão, veja, conecta o computador na televisão, veja na televisão que é muito mais prático, tudo bem, se a pessoa está na rua, até eu aconselho, mas em casa você está vendo o vídeo bem abertamente, vai ver os acordes e tudo, tem como pausar ali e tal, entendeu pessoal? Então aqueles que não puder escrever, comenta no comando de voz, eu mesmo falo a verdade para vocês, eu não sei mexer em computador, não sei mexer, não sei, eu eu falo o comando de voz para vocês, é tanto que, não sei nem tenho paciência, é uma coisa, eu tenho paciência muito para dar aula para vocês, mas não tenho paciência para pegar esse negócio no computador, não tenho nem a pau, celular, muito pouco, entendeu pessoal? Então tamo junto galera, posso contar com o like de todos vocês, que eu vou mandar daqui a pouco mais uma outra do Paulo Sérgio, entendeu galera? Ele está bem simplificado isso aqui para quem está iniciando, por favor, pegue minha música, pausa e pegue. Obrigado, salve salve a todos, obrigado a todos, Deus abençoe.